Seja bem-vindo, você está na canção nova, você internauta, que alegria tê-lo aqui conosco neste momento de oração. Queremos abrir o coração para tudo aquilo que Deus quer realizar e hoje que Ele nos dê a graça de verdadeiramente fazermos a boa escolha. Vamos falar de escolhas, vamos rezar com tudo aquilo que nós trazemos de opções, opções de vida. Queremos escolher bem, escolher em Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar assim, saudando você, mas também cantando essa canção. Leva-me além. Que a nossa visão não seja mais limitada naquilo que nós vivemos, naquilo que nós trazemos, mas que consigamos ver que além de tudo isso, existe um chamado. Uma força muito maior, que é o amor de Deus, que escolhe. E Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos. E se Ele está chamando, se é o Senhor quem te chama, diga sim. Diga sim. E que esse sim seja definitivo. Ele vai caminhar com você até o fim. E não vai te fazer desistir. Jamais. Nos dias difíceis da vida Quero enxergar degraus de santidade Os obstáculos quero vencer Pelo desejo de ser mais de Ti Em cada detalhe quero sentir A Tua mão de pai a me mudar Para tornar-me o que devo ser E levar-me mais perto de Ti Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso E minha força acabar Sustenta-me Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso E minha força acabar Sustenta-me Leva-me além Supera o que me falta Com a força do Teu amor Leva-me além E firma os meus passos Na Tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero é ser só Teu Me tira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me Santifica-me Seja o sentido de tudo em minha vida Senhor Cantando essa música E faz lembrar de Saulo Já ouviu falar? É que a gente conhece ele Pra valer como Paulo Saulo foi antes da sua conversão E quem era Saulo? Saulo Estava Lá No apedrejamento de Estevão O apóstolo O capítulo 8 Dos Atos dos Apóstolos Versículo 1 Diz que Saulo estava lá Consentindo Na execução De Estevão Ele era um perseguidor Dos cristãos Já no versículo 3 O que diziam de Saulo? Saulo Devastava a igreja Entrava nas casas E arrastava pra fora Homens e mulheres Para tirá-los Na prisão Um perseguidor da igreja Quando Saulo Teve aquela luz Aquela Flecha de luz E o Senhor O chamando Saulo 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 Por que me persegues? E depois O Senhor Desperta Ananias Pra ir ao encontro De Saulo O que Ananias Fala De Saulo? Senhor Já ouvi muitos Falarem desse homem E do mal Que fez aos seus santos Que estão em Jerusalém E aqui em Damasco O Senhor Ele tem Plenos poderes Da parte dos sumos sacerdotes Pra prender Todos os que invocam Invocam O seu nome Saulo Saulo Vou repetir Pra você Era um perseguidor Da igreja Hoje nós ouvimos Tantas histórias De perseguição Aos cristãos Nós ouvimos Tantas histórias Estamos Rezando Constantemente A igreja Pelos cristãos Perseguidos Toda essa situação Das famílias Que saem De suas terras Deixam suas pátrias Suas tradições Para sobreviverem Que terror Que este homem Saulo E esses tantos Que nós vimos E vemos Nas mídias Fazerem com os cristãos E a gente Fica perplexo E pensa Não tem jeito Não tem como Uma pessoa Desse tipo Desse nível De maldade Se converter Vamos deixar de lado A perseguição Não porque Ela é Menos pior Mas para figurar Dar um sentido Figurativo A tantas situações De pecado Que eu e você Vivemos Que na verdade Estamos perseguindo A igreja de Cristo Estamos matando O nosso próprio corpo Templo do Espírito Santo De Deus E também a igreja Cada vez que pecamos Cada vez que vacilamos Nós estamos Minando Claro A igreja é santa Pecadora Porque fazemos Parte dela E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Mas De alguma forma Nós ferimos O corpo De Cristo Quando nós Pecamos A solução A solução O remédio Para todo pecado É o batismo No Espírito Santo Porque Ananias Senhor Nós precisamos Nós precisamos Necessitamos Desse batismo Senhor Dessa força do alto Capaz de Transformar radicalmente As nossas vidas Senhor Diante da liberdade Que eu tenho De ter as minhas vistas Agora Recobradas Recobradas De Deus De Deus Agora No mais íntimo Do meu coração Diante de toda Vida De pecado Que eu trago E desses meus irmãos Que agora me acompanham O que dizem de você É um drogado É uma libertina É uma prostituta Não vale nada É um ateu É isso É aquilo E tantos nomes Tantos rótulos Que você foi recebendo Não importa o que dizem de você A força do amor de Deus É muito maior Porque ele disse Para Ananias Como diz para você agora Vai porque este homem É um instrumento Que eu escolhi Para levar o meu nome Às nações pagãs E aos reis Deus tem um propósito Na sua vida Deus tem um desígnio Para você Basta você dizer Sim agora Ao Senhor E querer Essa força do alto Que transforma Que dá todo o vigor Toda a restauração Toda a força Para você caminhar Em Deus E se você nunca orou Dessa forma Que é na linguagem Do Espírito Convido você A fazer isso agora É muito simples É o menor dos dons Mas que abre portas Para muitos dons Dons do Espírito Balbucie Como uma criança Que vai aprendendo A cantar A falar Melhor dizendo Você vai babuciando As primeiras palavras As primeiras notas Porque nós vamos Cantar no Espírito E deixe o Espírito Te conduzir Se for necessário E se você puder Fechar os seus olhos Feche E deixe o Espírito Rezar Queremos ser homens e mulheres Cheios do teu Espírito Toca nos corações Indecisos Duvidosos Diante das situações Que nós vivemos E temos as opções De escolha Ficar contigo Senhor Ou não Ficar contigo O Senhor te dá toda a liberdade O Senhor te faz livre Mas só nós Seremos verdadeiramente livres Se estivermos na vontade de Deus Faça a sua escolha Deixe o Senhor te levar Mas que seja definitivo Seja pra sempre Paulo Saulo se transformou em Paulo Recebeu este nome E nós sabemos O que o sim daquele homem Fez para a humanidade A contribuição que ele deu Para a igreja Para a evangelização Evangelização dos pagãos Olhe pra Pra vida dos evangelizadores Dos missionários Dos líderes A partir de um sim Um sim Pra sempre Eu louvo a Deus Pelo sim que você dá Agora a ele Diante da sua liberdade De escolha Pela opção que você faz De caminhar com Deus De caminhar com Deus Ele vai te ajudar Vai com você até o fim Esse sim terá um peso Na sua vida Sim terá um peso Na sua vida Mas o peso Da vitória de Deus Da força de Deus Da força do Espírito Santo De Deus Na sua vida Será muito maior Estamos juntos Que o Senhor Que o Senhor nos leve Além Muito além Que o Senhor nos ajude Nessa caminhada E jamais nos deixe desistir Voltar atrás Sempre em frente Quando enfraquecer Quando se sentir fraco Pequeno Vem Espírito Santo Me ajuda O Espírito Santo de Deus Vai lhe ajudar Deus abençoe você A gente encerra assim Encerramos cantando Pedindo ao Senhor Leva-me Senhor Leva-me além Deus abençoe A sua firme decisão A sua firme propósito Estamos juntos E estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Leva-me além Supera o que me falta Com a força do Teu amor Leva-me além E firma os meus passos Na Tua vontade Senhor Pois tudo o que eu quero É ser só Teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me Santifica-me Seja o sentido De tudo em minha vida Senhor Seja o sentido De tudo Senhor Senhor Amor Amor